o canal Adão Bispo viado o guru Olavo de Carvalho está emputecido essa é a verdade não tem meio termo para isso ontem ele fez um vídeo falando sobre a viagem de alguns parlamentares do PSL a China eles foram pagos pela China toda viagem paga para que eles visitem o país e conheça o sistema tecnologia de reconhecimento facial da China que é bastante medonha na verdade eu já vi sobre isso anteriormente se você ver como funciona o sistema da China bastante medonha porque eles usam na rua lá está andando eles reconhecem teu rosto sabem quem você é sabe seus dados é bastante Big Brother negócio assim de você não não tem privacidade mais em lugar nenhum então esses parlamentares do PSL receberam o convite foram e o Olavo de Carvalho ficou nervoso ele ficou nervoso porque estão indo para lá se aliando com um país comunista né que é um grande risco para ajudar a democracia do mundo na visão do Olavo de Carvalho inclusive ele critica uma dos parlamentares lá inclusive você Carla Zambelli nunca vou te perdoar isso aí já te ajudei muito já te apoiei muito se você não sair desse negócio eu não falo mais com você Carla Zambelli que segundo ele foi apoiada pelo Olavo e ela desmentiu isso depois ela fez um vídeo lá resposta falando que não é verdade isso que na verdade o Olavo apoiou a Joyce Hassan não apoiou embora ela tivesse feito hangouts com o Olavo eu sou muito mais brasileiro do que muita gente aí aliás eu vivo no Brasil eu moro no Brasil diferente de pessoas que estão nos criticando e que moram há anos e anos fora do Brasil então vamos por aí tá bom é o óbvio de Carvalho falou que me apoiou muitas vezes ele muitas vezes ele me orientou algumas vezes fez fizemos hangout mas o apoio dele na eleição foi para a Joyce Hassan não foi para mim então eu não devo a minha eleição e hoje também o Bolsonaro nos bastidores ali ficou preocupado com essa viagem que não sabia disso e mais uma vez você vê ali um cisma ali um racha dentro do PSL com os jogadores tomando posturas e posições com base de julgamento próprio sem muita consulta com os demais cegaro não faz mal para a saúde e logo de cara corou é a cabeça da minha peruca nunca falei cara cara coro desse governo meu Deus do céu todo mundo fica a você é o coro é coro que coro o que agora eu tô muito puto vocês foram para lá para China foram fazer o que lá na China meu Deus do céu seus idiotas é por isso que eu digo que no Brasil tá cheio de analfabeto funcional olha o tanto dele olha só do o partido do presidente foi lá para fazer o que na China meu Deus do céu estão fazendo o Big Brother da vida real identificando a cara das pessoas na rua não é possível que vocês estão vendo isso aí eu tô avisando aí em vez de vocês fazendo que a gente tá organizando certinho bonitinho de que é entregar o Brasil para os Estados Unidos vocês estão fazendo com chapa para entregar o Brasil para esse país comunista para China esses comunista aí ó o que que eles querem eles querem entrar no Brasil e ver a identidade de cada um meu Deus do céu ver o Pablo Vittar na rua e ver que o nome dele é João eles vão saber a identidade do Pablo Vittar que a gente nem sabe quem é ou ou minha filha para de rir o negócio é sério cala tua boca é isso aí você você tá aí poxa Carla Carla logo você Carla que eu te apoiei eu tô muito puto com você ô Carla eu te amei como jamais um outro alguém vai te amar eu fiz música para você ir no país dentro comunista que quer acabar com a população a população mundial meu Deus do céu o cara puta que pariu aí vocês estão aí sentando na perroca em vez de sentar na perroca é lógico que a perroca americana é maior vai doer mais vocês estão sentando na perroca do da China meu Deus do céu olha só eu não sou guru de merda nenhuma vocês se virem aí quando o pessoal começar a levar produtos xinga e liguei aí para o Brasil da China vocês vão ter carca com a consequência ora puta que pariu o que que vocês tem na minha cabeça meu Deus do céu eu sou astrólogo e conheço história do princípio ao fim